Olá, tudo bem? A partir do dia 12, segunda-feira deste mês, o WhatsApp começa a pagar arquivos com mais de um ano de antigos, arquivos antigos aí. Então, para fazer o backup desses arquivos no Google Drive, vou estar explicando isso no WhatsApp do Android. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é clicar nesses três pontinhos aqui, ó, e vai na opção configurações logo aqui embaixo, a última, clica. Agora, você vai ter que ir na opção conversas, aí você clica, e você vai na opção backup de conversas, e clica nela. Depois, o que você vai precisar fazer? Desce aqui, e aqui aonde está nunca, você clica, fazer backup. E você pode escolher qualquer um desses, eu gosto de escolher esse daqui, ó, apenas quando eu quiser. Você adiciona uma conta, se não tiver nenhuma aqui, ou você já seleciona a conta que já tem, ou já tem uma aqui, ó. Vou selecionar. Vou clicar em permitir. E agora, o que que eu vou fazer? Vou marcar aqui, incluir vídeos. Caso você queira incluir o vídeo, você pode marcar. Só que a questão é que vai demorar mais tempo, vai gastar mais tempo para fazer o backup. Aqui em cima, vai aparecer os dados do último backup. Como eu nunca fiz nessa conta, aqui está nunca. Então, eu vou vir e vou clicar aqui, ó, incluir vídeos. E vou fazer o backup. E agora, o WhatsApp vai estar salvando meus arquivos dentro do meu Google Drive. Esse é o processo que demora um tempinho, mas logo o que você faz, quando terminar, vai estar feito o backup aí do seu WhatsApp. Espero que tenha te ajudado com essa dica. Valeu e até a próxima! InfoTD.com InforTD.com 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 InforTD.com